Empresários em Destaque. Oferecimento JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, a agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para indústrias, comércios e profissionais liberais. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Eden Sena, empresário do ramo de convites personalizados. O programa Empresários em Destaque dessa semana traz como entrevistado o empresário, o jovem empresário, Eden Sena. Eden, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria, uma imensa honra e espero que esse bate-papo seja muito nutritivo. Com certeza, cara. Agradeço demais o convite. Nossa, aí já com uma amizade um pouco... um tempo pequeno, né? Mas bastante intensa? Bastante intensa, com certeza. Então, fico muito feliz. Para mim, na verdade, estar aqui já é um sonho realizado poder contar um pouco da história do nosso negócio. Eu acho que é exatamente isso, Eden. Eu penso que quando a gente resolveu trazer você para cá, a gente fez o convite, é exatamente para esse fim. Para que a gente pudesse compartilhar suas experiências no mundo dos negócios, que eu sei são muitas experiências. Claro que a gente não vai conseguir falar de todas aqui hoje. Verdade. Mas o objetivo é exatamente esse, entendeu? Com certeza, cara. E eu queria começar agora a nossa conversa, Eden, tratando de uma questão que eu vejo que boa parte, para não dizer todos os empreendedores, acabam de alguma forma vivendo. Você, por um período da sua vida, foi um funcionário CLT, sim, com horário pré-estabelecido, e de repente resolveu deixar esse modelo de trabalho para empreender com todos os seus riscos. É isso aí. Pergunto. Foi fácil, Eden? Nem um pouco. Nem um pouco. Não foi fácil. Foi muito desafiador, mas muito gratificante também, cara. Meu, foi muito bom. Assim, de forma resumida, eu nasci em Limeira. Na época, eu morei 20 anos em Limeira, e no comecinho de 2011, eu me mudei para Piracicaba. Então, eu me casei em 2010, com 20 anos, depois, logo em seguida, eu já me mudei para Piracicaba. E eu me mudei para Piracicaba já com a intenção de construir uma carreira CLT. Não que isso seja ruim, claro, mas uma carreira dentro de uma empresa, dentro de uma indústria. E assim que eu me mudei para Piracicaba, eu passei no vestibular, eu sou formado em instrumentação e equipamentos industriais, que não tem nada a ver com o negócio que eu trabalho hoje. E entrei nessa parte industrial. Fui trabalhar, entrei como estagiário na metade, quando eu comecei a estudar, na metade de 2012, aproximadamente, entrei como estagiário numa empresa multinacional alimentícia, que tinha em Piracicaba. Hoje, ela não tem mais em Piracicaba. Uma empresa show de bola. Aprendi muito lá dentro. E fiquei todo esse tempo... Na metade de 2012, até na metade de 2013, foi um ano de estágio que eu fiquei. Aí, eu comecei a construir minha carreira lá dentro. Aí, em 2013, que finalizou o meu estágio, eu consegui ser efetivado, né? Já tinha concluído o meu curso. E ainda comecei, ainda, a faculdade de engenharia mecânica. Então, ou seja, eu estava crescendo, realmente, nessa carreira, né? Aí, depois, eu fiquei de 2013 até na metade de 2014, que foi um ano que eu fiquei como auxiliar de manutenção mecânica. Então, o meu foco estava nessa parte. Manutenção mecânica, eu ia fazer engenharia mecânica e até estava programando para fazer uma pós-graduação. Porém, aí começou o meu lado empreendedor a falar um pouquinho mais alto. Então, como eu tive muitos contatos ali dentro, cara, eu vi, nesse ramo, nessa parte corporativa e tudo mais, eu comecei a pensar de forma diferente. Meu network começou a mudar e eu comecei a conhecer pessoas diferentes, a gestão daquela empresa e tudo mais. E eu me lembro até hoje, cara, que essa empresa, ela tinha uns valores que ela falava, eles falavam assim, agimos como donos. Eles falavam muito disso. E aí, de repente, eu comecei a pensar, lá dentro de mim, porque realmente eu não posso ser o dono. Comecei a pensar dessa forma. Aí, cara, no final de 2012, porque eu entrei no estágio, na metade de 2012, no final de 2012 eu peguei, fiquei de férias do estágio, e nesse tempo de férias que eu peguei, cara, eu fiquei pensando, meu, eu poderia montar um negócio para mim, poderia empreender, poderia fazer algo que, sei lá, algo que pudesse despertar ainda mais esse meu lado empreendedor. E comecei a pensar, pensar, pensar. No que fazer? No que fazer. Tá. Ou seja, o desejo de montar uma empresa já estava no meu coração. Já tinha ali. Por seis meses apenas, dentro de uma indústria, dentro de uma multinacional. Aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer, algo com baixo investimento, como eu vim de uma família de classe média baixa, eu não tinha, por exemplo, um pai ou uma mãe para me bancar, vamos dizer assim. Sim. A minha mãe foi uma pessoa que me deu muita educação, muito apoio, pois não tinha tanto dinheiro para me bancar assim. Aí o que eu pensei? Eu preciso de algo, um investimento baixo, que possa me dar um retorno futuramente, mas que me dê o prazer de empreender. E eu comecei a pensar. E na época, cara, como eu estava casado na época, como eu te falei, a minha ex-esposa, que na verdade agora não é mais esposa atual, a minha ex-esposa, ela fez uns convites de casamento para ajudar uma amiga que não tinha condições de investir no casamento. e ela falou, não, vamos pegar alguns papéis aqui, vamos numa papelaria legal, pegar alguns papéis, vamos num lugar para a gente poder fazer as impressões e eu faço, a gente monta, faz uns cortes bem legais assim, os convites e tudo mais, a gente monta o convite para você entregar para os convidados. E eu lembrei disso, cara. E justo era na época que eu estava de férias, eu vi aquilo e falei, pô, é uma ideia boa, uma ideia legal. Acho que fui pesquisar sobre isso. Vi que o investimento, pensei na hora, o investimento não deve ser tão alto assim e comecei a pesquisar sobre isso, sobre o mercado, aí comecei a conhecer mais sobre o mercado de eventos, casamentos, debutantes, até eventos corporativos também, que muitos eventos corporativos fazem convites. Sim. Falei, cara, é isso. Só que eu também queria algo que eu pudesse vender, eu já pensei na dimensão do nosso país. Falei, eu preciso de algo, pelo menos, que eu possa vender pela internet. Então, eu quero fazer algo, desenvolver um produto que eu possa vender pela internet. Preciso utilizar o web para isso, porque eu gostava muito, tinha meu notebook, ficava mexendo direto. Falei, não, eu acho que isso dá certo. Pesquisei e vi que tinha muitas empresas que faziam vendas de convites para casamento aniversário pela internet, muitas com loja virtual. Falei, não é isso, vou fazer isso. Primeira coisa de tudo, cara, fui lá e comprei uma impressora para mim. Uma impressorinha básica, assim, bem pequenininha, já tinha meu notebook e comecei a desenvolver algumas artes. Da mesma forma que a gente tinha conversado naquele dia. E eu estava olhando, esses tempos atrás até, os primeiros convites que nós fizemos, cara. Nossa, era assim, eu percebo a evolução que teve o Ateliê Joy. E foi muito legal, cara. Porque os primeiros convites foram totalmente amadores, né? Não tinha experiência nenhuma no ramo, não sabia de nada praticamente. Foi tudo mexendo de início em tutoriais, fui pesquisando algumas coisas no YouTube, os softwares de criação de arte, fui pesquisando sozinho, estudando sozinho e tudo mais. Então, isso foi, essa evolução foi muito legal. E aí você foi crescendo nesse aspecto, buscando informações para poder chegar hoje onde você está com o Ateliê Joy. Exatamente. Naquela época ainda não tinha a dimensão, eu não tinha o pensamento de chegar, pô, na época eu só estava pensando como uma renda extra. Mas o desejo de empreender estava crescendo. Agora, deixa eu aproveitar, e que você falou isso, o Eden, e eu sei que você conhece o Flávio Augusto. Com certeza. O Flávio Augusto tem uma frase que ele diz assim, ó, foco é uma questão de decisão. Você concorda com isso? Concordo. Concordo. Antes de você ter foco em algo, você precisa decidir qual o caminho percorrer. Então, ele está ligado. A partir do momento que eu decido, eu acho que elas estão juntas, né? Porque se eu decidir algo, se eu escolho percorrer um caminho ou começar a percorrer um caminho, eu preciso ter um foco. Porque antes de ter um foco, eu preciso saber qual o caminho que eu vou precisar percorrer. Então, eu acredito com certeza nisso. Com toda certeza. E ele é um cara que eu acompanho direto. Eu estou terminando agora de ler um livro, um dos livros que ele escreveu, inclusive é o último que ele lançou, que se chama Ponto de Inflexão. O Flávio Augusto, ele é uma referência extrema para mim, se não for a principal referência que eu tenho como empreendedor. As coisas que ele fala, o modo de pensar, que foi uma das coisas que mudou, né? Porque, assim, todo mundo sabe. Quem já foi CLT e hoje está tendo essa experiência como empresário, sabe como é difícil, mas não é impossível mudar a sua mentalidade. Porque, geralmente, as pessoas que querem ser empresários, elas desejam o quê? Uma vida financeira melhor, poder oferecer algo melhor para a sua família, poder gerar emprego também e tantas outras coisas positivas. Só que elas esquecem que a primeira coisa, a primeira coisa que precisa ser mudada é a mentalidade, é a mente. Porque eu acredito numa coisa que é algo que está ligado com o que o Flávio Augusto fala também, que as nossas ações sempre vão seguir as nossas crenças. Então, tudo aquilo que a gente acredita é aquilo que a gente vai começar a praticar. E outra coisa que ele também fala, que não é sentimentalismo barato, não é autoajuda barato, é fato, cara. Porque quando você acredita em algo, você vai começar a praticar, vai começar a percorrer caminhos e ter atitudes que vai te levar para aquilo que você acredita. Então, isso é extraordinário, cara. Eu vou te provocar agora, vou pegar um outro grande empreendedor, que já não está mais entre nós, o Steve Jobs. Ele diz assim, ó, eu trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates. O Eden Senna trocaria todo o esforço, todo o trabalho para ter uma tarde com quem? Para ter uma tarde com quem? Carlos Wizard Martins. Por quê? Primeiro, ele é um cara que prova que nunca é tarde demais. Ele começou a empreender, se eu não me engano, com 32 ou 33 anos. E eu, um tempo, eu estou com 29 hoje. Ainda menino. Ainda menino. E há alguns tempos, e isso eu pensava antes ainda, com 27 anos aproximadamente. Eu pensava, cara, tem tantos empresários que começaram a vida, começaram a sua carreira bem antes, com 20 anos, 18 anos. Com 22, 23, conquistaram o seu primeiro milhão e tudo mais. E eu pensava muito nisso, cara. E quando eu comecei a ler Carlos Wizard, ele é outro cara que prova também que foco é tudo. Não importa o tempo, não importa qual é a idade que você tem. Mas ele começou, ele trabalhava também como, eu só não me lembro da empresa que ele trabalhava, mas ele também era um CLT. E, de repente, ele ficou desempregado, com 32, 33 anos, com família para sustentar os filhos já dentro de casa. E era um cara bem sucedido, porque ele tinha um cargo muito bom na empresa que ele trabalhava. Se eu não me engano, ele já tinha saído para estudar fora inglês, com os mormons, que ele fala que ajudaram ele a estudar inglês. E, de repente, ele é mandado embora da empresa e, com mais de 30 anos, começa a dar aulas de inglês na sala da casa dele. Hoje o cara tem um império aqui. Hoje foi vendido, né? Ele vendeu o grupo multi que ele construiu e, meu, um exemplo imenso de empreendedorismo. Então, eu trocaria todos os meus esforços para passar uma tarde trocando ideia com esse cara. Muito bom. E me fala uma coisa, no seu ponto de vista, o conceito de estabilidade existe, Eden? Conceito de estabilidade existe? Para mim, não. E por quê? Não existe. Cara, nada é estável. Eu acho que quando você busca estabilidade, você não está realmente buscando estar bem, estar tranquilo. Você está buscando ficar acomodado. E a acomodação não faz parte nem um pouco da vida de empreendedor. Porque todos os dias você tem que estar buscando, todos os dias você tem que estar inovando, todos os dias você tem que estar procurando uma forma diferente para surpreender o seu cliente ou surpreender a pessoa que vai lá adquirir o seu produto. Porque muitas vezes você não vende apenas um produto. No nosso caso, nós vendemos sonhos. Aquele momento incrível de um casamento ou de um aniversário. Então, acredito que estabilidade, o conceito de estabilidade não existe. Você falou em sonho. Qual é o seu grande sonho? Meu grande sonho, cara. Meu grande sonho, primeiro de tudo, eu já estou começando a conquistá-lo. Porque para mim, há um tempo atrás, o meu maior sonho era descobrir o meu propósito de vida. E o meu maior sonho é poder ser 100% em todas as áreas da minha vida. E também, com isso, sendo 100% em todas as áreas da minha vida, contribuir com a sociedade. Porque uma das coisas que eu aprendi como empreendedor, como empresário, é que nós não podemos pensar somente na gente. Então, outra coisa que Flávio Augusto também cita. O empresário, ele sempre vive uma história de amor. Seja com a sua família, seja com os seus colaboradores. Então, nunca é eu. E sim, sempre o nós. Então, o meu sonho de vida é poder contribuir com a sociedade. O meu sonho é com o meu negócio. Ou seja, em tudo que eu fizer. Seja em meu lazer, seja com a minha família, e principalmente com o meu negócio. Meu sonho de gerar empregos, meu sonho de deixar um legado. E meu sonho, cara, é principalmente uma das coisas que me incomoda. Porque eu estava pesquisando bastante. Tem um cara que eu acompanho muito, que chama Douglas Gonçalves. Ele é um cara fundador de um projeto chamado Jesus Copy, que chama Cópia de Jesus. Como você sabe também, eu sou cristão. E ele fala o seguinte, cara. Que uma das coisas para você descobrir o seu propósito são três passos. Uma delas é qual é a sua paixão. A segunda é qual a sua maior habilidade. E a terceira, qual é aquilo que te incomoda mais nesse mundo. Então, cara, o que queima bastante no meu coração, essa é a terceira opção. O que me incomoda mais nesse mundo? E aquilo que me incomoda é falta de perdão. A questão de uma pessoa não conseguir perdoar. Aqueles mimimis de hoje. Tantas coisas pequenas que fazem o ser humano se afastar um do outro. Então, isso é uma coisa que eu quero corrigir. Ajudar a corrigir no mundo, cara. Que é uma coisa que me incomoda demais. Porque a gente tem tanto pouco tempo de vida. E que, cara, a gente não precisa perder tanto tempo assim para ficar em desavenças. Um com o próximo, um com o outro e tudo mais. Então, esse é um dos meus maiores sonhos também. Cumprir o meu propósito aqui. Descobrir cada vez mais qual é o meu propósito. E cumprir todos os dias, cara. E em relação à empresa, cara. O meu sonho é poder gerar emprego. Poder deixar um legado para a minha família futuramente. Quando vier filhos. Poder deixar um legado. Algo bom. Porque quando nós vamos embora, nada fica. O que fica é para as pessoas aqui. Então, é poder deixar um legado, cara. Então, poder deixar coisas boas aqui. Esse é o meu sonho. Maravilha. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque. Que agora vai para um rápido intervalo e volta na sequência. Fundada em 2004, a JRE Inspeções e Ensaios atua na área de inspeções técnicas industriais. Com serviços de inspeção de fabricação, inspeção dimensional, inspeção de recebimento, inspeção de pintura, ensaios não destrutivos e inspeção de segurança. Sempre respeitando as normas regulamentadoras para os variados segmentos industriais. Seus profissionais do administrativo são altamente qualificados e preparados para oferecer ao mercado todo o suporte técnico necessário. Seus inspetores são qualificados e certificados por organismos de inspeção nacional e internacional. A JRE conta com uma infraestrutura completa, seguindo padrões internacionais de qualidade. Certificada conforme norma ISO 9001-2015. Com localização privilegiada próxima à rodovia dos Bandeirantes, suas instalações contam com mais de 350 metros quadrados. Com estacionamento, recepção, salas operacionais, diretoria, sala de reunião, treinamento, almoxarifado e data center. Seus inspetores estão alocados em várias regiões do Brasil e também na Ásia, Europa e América do Norte. A empresa possui tecnologia da informação e comunicação, os sistemas ERP e CRM. A missão, visão e valores da JRE estão rigidamente alinhados à ética, à transparência e à responsabilidade. Por isso, a empresa é hoje um referencial no mercado de inspeções e ensaios. JRE, inspeções e ensaios. A qualidade exige estar sempre à frente. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz como entrevistado Eden Sena, empresário do ramo de convites personalizados. Eden, no bloco anterior, você fez uma menção à sua religiosidade ou espiritualidade, eu não sei como é que você indica, mensura isso. Gostaria de saber como ela interfere no seu trabalho. Cara, simples, ótima pergunta e a resposta também é bem simples. Como ela interfere? Cara, como eu sou cristão, acredito muito, com certeza, em Deus e sou apaixonado por Jesus. Isso é fato. Sendo assim, cara, eu acredito que a forma que eu vejo Deus interfere muito na minha vida, interfere muito, principalmente na minha área profissional, porque ela me faz enxergar quem eu sou. A partir do momento que uma pessoa, e eu não estou falando assim, questão de religião, se você frequenta uma igreja ou não, mas a questão é o relacionamento com o Criador, relacionamento com Deus. Isso, cara, me faz compreender quem eu sou. Me faz compreender quem Deus é em mim e quem eu sou nele. Para começar, meu pai e eu sou um filho. Isso já é um ponto que, assim, a gente poderia encerrar até por aqui essa pergunta. Mas, assim, eu sabendo que eu tenho um pai como Deus e eu sou o filho dele, eu já tenho uma coisa, eu não preciso pedir nada, eu só preciso desfrutar daquilo que ele já conquistou por mim. Então, ponto. E se eu tenho essa mentalidade, cara, isso me faz acreditar nas coisas que vão chegar na minha vida com um trabalho duro, naturalmente, porque elas já são minhas. mas tudo tem o seu tempo certo para chegar. Então, essa é uma das coisas que eu sonho também que as pessoas comecem a compreender. Eu tenho os meus, claro que eu tenho os meus tutores, os meus líderes espirituais, vamos dizer assim, os meus pastores e tudo mais, que hoje, com um relacionamento profundo, íntimo com Deus, me ajudam, na verdade, quem me faz entender isso é o Espírito Santo. Mas me ajudam, na verdade, a percorrer esse caminho. Então, cara, tem tudo a ver com, interfere demais em todas as áreas da minha vida, porque se o meu Espírito não estiver bem, minha alma e o meu corpo, menos ainda. Então, se eu cuido primeiro do meu Espírito, como eu acredito que Deus existe, eu acredito que a palavra dEle é absoluta e verdadeira, eu acredito em tudo que Ele fala para mim. Como naquela palavra, naquele texto que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu acredito nisso, cara. Então, se eu busco cuidar do meu Espírito, as outras coisas, cara, vão ser acrescentadas. E eu já acreditando quem eu sou nele, eu busco. Como eu disse antes, as minhas ações sempre vão seguir as minhas crenças. Se eu acredito naquilo que eu já sou em Cristo, se eu acredito que eu já sou próspero, se eu acredito que eu já posso fazer grandes coisas com aquilo que eu já tenho disponível para mim nas minhas mãos, eu vou fazer, cara. Então, interfere 100% a minha vida espiritual. Agora, pergunto para você. O Éden é um empreendedor. O Éden reconhece em Jesus um outro empreendedor? Em Jesus... O homem Jesus foi empreendedor? O homem Jesus foi, cara. Foi empreendedor. Primeiramente, porque ele pensava em pessoas. E se você não pensa em pessoas, você não é empreendedor. Então, com certeza, eu acredito nisso. E você falou, Éden, também no bloco anterior, sobre o conceito de propósito. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nessa questão. Como você o define? Especialmente para a sua vida. E para a vida dos outros também, né? Sim. Cara, a questão de propósito, eu acredito que nós fomos criados para resolver problemas. Então, como eu disse, eu ainda estou... Eu já sei... Não vou dizer que eu já sei 100% qual é o meu propósito. Porque eu acredito que nós somos eternos aprendizes e ainda descobrindo todos os dias qual é o meu propósito. Aí, quando você descobre, você continua firme naquele caminho. A questão de... Que nem eu falei. A questão de propósito, cara, eu defino como resolução de problemas. Por que eu nasci? Por que eu estou vivo? Que são, acho que, as duas questões, né? Que... Os dois dias mais importantes da nossa vida. O dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos o porquê nascemos. Então, cara... Porque se uma pessoa for... Se uma pessoa nasceu, se todos nascessem para fazer sempre a mesma coisa, só a mesma coisa, então não tem graça, né? Então, cada um acho que foi destinado para fazer uma coisa. Cada um... Ou melhor, destinado não. Cada um tem o livre-arbítrio de escolher aquilo que se identifica melhor. Mas aí tem aquelas questões. O que você mais gosta de fazer? Qual é a sua maior habilidade? E o que mais incomoda no mundo? Então, cara... Para mim, esse é o conceito do propósito. Descobrir realmente... Cara, por que eu estou vivo? Porque se a minha vida for somente acordar seis horas da manhã, entrar às oito no trabalho, sair às cinco, chegar em casa, assistir uma televisão e não contribuir para nada com quem está do meu lado, cara, por que viver então? Então, essa questão de proposta é muito forte, cara. Porque daí você descobre realmente por que você está vivo. Por que o seu coração bate? E o que você tem que fazer? Qual é a minha função nesse momento? Nesse mundo, para que Deus me colocou aqui até o momento que o meu coração parar de bater? Interessante. Agora, Eden, vamos falar nessa linha sobre felicidade. Qual é o seu conceito dela? Felicidade. Ela existe, Eden? Existe. Existe, cara. Existe sim. E eu volto a dizer, cara, que felicidade, o conceito de felicidade para mim é quando a criação ela se conecta com o Criador. Meu, eu sempre vou dizer isso. Então, eu sendo a criação, a imagem e semelhança de Deus, para mim, o conceito de felicidade é eu poder me reconectar com esse cara. Reconectar com Deus. Por que, cara? Ele é a fonte de tudo. Se não fosse por ele, eu não seria empreendedor. Se não fosse por ele, eu não teria minha empresa. Se não fosse por ele, eu não estaria nem vivo. Então, cara, o conceito de felicidade, a primeira coisa é ser grato. Quem agradece, cresce. Quem reclama, é só coisa ruim que traz para a vida, né? O Eden, como o Eden Senna enxerga o Eden Senna? Como você se vê? Como eu me vejo. Como eu me vejo hoje. Um cara em constante evolução, com muitos defeitos, com certeza, porém, louco para ser melhor todos os dias. Em todos os aspectos. Eu falo em 100%. Em todas as áreas da minha vida, né? Em constante evolução e buscando sempre, não ser perfeito, cara, mas acho que perfeito é uma palavra que soa um pouco forte para todo mundo. Mas, eu sempre falo, cara, é realmente reconhecer o que nós somos. Entendeu? Então, eu me vejo dessa forma. Hoje, compreendendo quem eu sou e todos os dias procurando ser melhor. Seja para mim, seja para os outros. Para mim, pode ser a minha vida financeira, ser melhor para a minha vida financeira. Se eu sou bem financeiramente, cara, eu tenho a possibilidade de ser generoso. E, na verdade, você não precisa ser próspero para ser generoso. Você não precisa ser rico para ser generoso. você pode ser generoso com aquilo que você já tem. Sim. Mas eu falo somente em mim, com a minha vida espiritual, com a minha vida emocional, minha vida psicológica, minha vida física mesmo, o fato de você se alimentar bem, praticar um esporte. Então, eu me vejo um cara, cara, eu vejo um cara em constante evolução que busca todos os dias ser top em todas as áreas. Porque eu acho que é isso que Deus me proporciona. É isso que Deus me deu a capacidade de fazer. nessa linha. Gostaria muito de te ouvir. Qual é o seu conceito da vida? O que é vida para você, Elen? O que é vida? Presente imensurável, cara. Presente que me dá a oportunidade de todos os dias acordar e pensar, bom, o que eu posso fazer de bom hoje? Onde que eu posso mudar? Acho que a vida é um presente tão grande, cara, que, na verdade, é um presente que você tem todo dia, né? Todos os dias, todos os dias. Então, a vida é uma oportunidade que eu tenho de ser grato por aquilo que eu já tenho, por aquilo que eu já sou e por aquilo que eu estou buscando. Ser mais ainda e ter mais ainda. Então, a vida é um presente assim, cara, não tem preço e principalmente quando você descobre que você foi criada a imagem e semelhança de um cara top demais, que a gente está falando de Deus, Jesus, Espírito Santo, Trindade, coisas que eu acredito e coisas que me levaram a ser e estão me tornando quem eu estou me tornando hoje. Me levaram a ser quem eu sou hoje, né? Claro, em constante evolução ainda. Se você tivesse a oportunidade de voltar para esse mundo, em quando, onde e em que tempo da história eu gostaria de voltar? Da minha vida? Sim. Cara, eu voltaria, se eu pudesse voltar, eu voltaria no meu primeiro emprego. Porque eu não teria arrumado meu primeiro emprego. Eu voltaria no meu 16 anos, que foi onde eu consegui meu primeiro trabalho. sou grato por esse trabalho até hoje, cara. Fiz amizades nesse lugar. Mas eu voltaria nessa época para poder não enviar currículos e começar a desenvolver o meu produto nessa época e poder vender algo e poder oferecer algo melhor do meu produto. Nessa época, eu voltaria aos 16 anos para começar a empreender. Não procurar emprego, mas já começar a empreender sonhando e gerar emprego. falando sobre isso daqui para frente, futuro, como é que será o seu, como é que você pretende que seja? Você fala em relação ao Ateliê Joy. Em relação ao Ateliê Joy e em relação também a você, que você e o Ateliê Joy é quase uma coisa única, uma coisa só, exatamente. Cara, eu acho que eu até já comentei com você em um dos nossos papos que eu tenho projetos de 15 a 20 anos para frente, de tudo no papel. Tenho projetado lá. A gente conversou essa semana, hoje fiz alguns ajustes nesses projetos, mas o futuro, cara, o futuro, principalmente em relação ao Ateliê Joy, como eu disse para você, o Ateliê Joy, ele surgiu de um sonho de vender não só um produto, e sim um sonho, mas para o Brasil inteiro. a ideia disso, nesse ponto, é sair do Brasil e tornar o nosso produto conhecido lá fora. E as pessoas, os nossos clientes hoje, as noivas, debutantes, o pessoal executivo, eles têm a oportunidade de comprar realmente em qualquer lugar do país. Nós já vendemos para o Acre, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, direto, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, cara, nos quatro cantos do país, a gente já vendeu. Então, se elas têm a oportunidade na telinha do computador de adquirir o nosso produto, por que não ter uma loja em cada ponto para esses clientes também poderem ver esse produto? Então, acho que você já entendeu, esse é um dos sonhos também. Entendeu? Esse é o meu sonho como empreendedor, cara. E com isso, meu, volto a dizer, gera uma história de amor, gera emprego, enriquece o país. Então, cara, esse é o meu sonho. Eu quero contribuir com esse lado do meu empreendedor. Maravilha. O Eden, pena que nós temos um tempo muito curto, mas um tempo muito nutritivo. Eu espero que tenha valido muito a pena esse nosso bate-papo para você, para mim, foi rico demais. Eu gostaria que, nesse sentido, você fizesse as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Em relação a tudo isso que a gente conversou. Cara, primeira coisa, uma coisa que me faz crescer todos os dias. Eu acompanho um cara chama Wendell Carvalho. Ele é, não sei se pode se dizer o coaching, mas ele tem uma empresa de treinamentos e tudo mais e ele tem despertado isso nas pessoas, cara. O fator de não desista. Não se diminua. Então, cara, se você tem um sonho, corre atrás dele. Eu estou fazendo isso, eu faço isso todos os dias. claro, sempre tem momentos que a gente pensa em desistir, sempre tem momentos de desespero, mas o que conta não é aquilo que você fala, são os seus resultados. O importante, você pode, pode falar, pode questionar, claro, reclamar não é legal, mas, tipo, você pode perguntar buscando soluções, mas nunca desistindo daquele caminho, cara. Então, o problema de muitas pessoas hoje, e isso me incomoda muito, que era o meu problema, e muitas vezes eu ainda passo um pouco por isso, mas a cada dia isso vai diminuindo, é o fato das pessoas não saberem o que quer da vida. Então, cara, primeiro ponto, saiba o que você quer e não desista daquilo que você gosta, não desista dos seus projetos, não desista dos seus sonhos, porque eles vão sempre dar certo, cara. Claro que você tem que acreditar. Eu sempre costumo dizer, eu ainda não sou um milionário, mas, ou melhor, eu ainda não tenho coisas de um milionário, porém, eu já sou um milionário, porque eu acredito que o milionário começa aqui dentro, para depois, com seus resultados, ele começa a transparecer. Então, por isso que eu falo, cara, mude, o meu desejo é que as pessoas comecem a mudar a sua mentalidade, parar um pouco e sair da mesmice e começar a pensar, putz, eu posso, independente, tem uma frase que eu sempre falo, cara, nós somos uma criação tão divina que nós podemos fazer, ter e conseguir o que quiser, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para o bem quanto para o mal, você pode ser o que você quiser, cara. Então, o ser humano, ele muda. Se você jogar um cachorro junto com um homem em um lugar deserto, o cachorro não vai mudar, ele não vai começar a falar com você. Eu garanto que dentro de dois ou três meses você começa a latir. ou seja, o ser humano ele é tão complexo, ele é tão perfeito, cara, que ele tem a capacidade de mudar. Basta você saber o que você quer. Então, cara, essas minhas considerações finais. Foi pensando dessa forma que eu comecei a crescer. Mesmo quando eu comecei o Ateliê Joy no comecinho de 2013, dentro de um quartinho pequenininho, onde eu morava de favor, que depois eu comecei a conquistar as outras coisas, eu não pensava dessa forma. depois, aí, o que aconteceu? Houve, num tempo, na metade de 2017, eu perdi tudo, cara. Eu perdi meu casamento, eu perdi minha empresa, na época que o Ateliê de Oli quebrou, eu perdi carro, eu perdi moto que eu gostava, eu perdi minha casa que eu tinha comprado em Piracicaba, mas assim, por quê? Porque tinha que acontecer? Por que isso? Por que aquilo? Não, porque eu errei e a minha mente não estava voltada a coisas positivas, não estava voltada naquilo que eu realmente sou. Então, quando eu comecei a compreender isso, cara, quando eu comecei a compreender que eu posso fazer o que eu quiser, basta acreditar e correr atrás e persistir, não desistir, as coisas começaram a mudar, cara, porque mesmo, tem problemas? Tem problemas, mas vai chegar uma hora, cara, que tudo vai começar a se encaixar, basta você acreditar que tudo aquilo já é seu, que vai chegar no tempo certo. pensando dessa forma, foi que eu comecei a me, que eu consegui me restabelecer, né, novamente, e no comecinho de 2018 começar o ateliê de hoje de novo e dentro de 4 ou 5 meses estar faturando o que eu demorei para faturar em 4 anos, lá atrás, para você ver. Então, cara, quando você muda a sua mentalidade, as coisas mudam naturalmente, porque as suas ações, de novo, sempre vão seguir suas crenças. Maravilha. Edson Senna, obrigado mais uma vez. Prazer, foi todo meu. Muito bom. Eu que agradeço. muito bom mesmo. Espero que você volte quando quiser, a casa está sempre aberta, você sabe que... Está com novidades, com certeza. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque, que também irá ao ar pela Rádio Brasil, aos domingos, às 9h30 da manhã. Fique ligado nos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais! Música Música Legenda Adriana Zanotto